Revelando a manifestação do mal, caros irmãos e irmãs, adentremos agora em uma exploração mais profunda sobre a definição do anticristo, essa figura enigmática e de grande importância escatológica. Preparem seus corações e mentes para uma jornada de compreensão e discernimento. A definição do anticristo varia de acordo com as diferentes tradições religiosas e interpretações teológicas. No contexto cristão, o anticristo é um personagem mencionado nas Sagradas Escrituras, especialmente no livro do Apocalipse, que se opõe a Cristo e seu reino, buscando estabelecer seu próprio domínio maligno sobre a humanidade. A palavra anticristo deriva do grego anticristos, que significa contra ou em oposição a Cristo. Essa figura é frequentemente associada ao mal, à mentira e ao engano, personificando a própria essência da rebeldia contra Deus. O anticristo é descrito como um líder astuto, carismático e enganador que surgirá nos últimos tempos, seduzindo e enganando muitos com sua falsa mensagem de paz e prosperidade. Uma das principais fontes de referência para a compreensão do anticristo é o livro do Apocalipse, atribuído ao apóstolo João. Neste livro profético, encontramos descrições simbólicas e apocalípticas do anticristo, revelando suas características e ações durante os tempos finais. É importante ressaltar que essas descrições devem ser interpretadas com cautela, pois envolvem simbolismos e linguagem figurada. As interpretações sobre a identidade do anticristo variam amplamente entre estudiosos e teólogos. Algumas correntes interpretam que o anticristo será uma figura individual e específica, enquanto outras acreditam que ele é uma manifestação coletiva do mal, representando forças espirituais malignas que influenciam a humanidade. Existem também diferentes visões sobre a origem e a ascensão do anticristo. Algumas interpretações apontam para a sua ascendência de uma família real ou líder político, enquanto outras sugerem que ele emergirá de uma entidade religiosa ou instituição. Algumas teorias também propõem que o anticristo poderá se manifestar como um líder carismático, conquistando seguidores por meio de seus discursos persuasivos e promessas sedutoras. No entanto, é importante destacar que o foco principal da mensagem bíblica não está na identidade específica do anticristo, mas sim na advertência, crentes sobre os perigos de ceder à influência do mal e se desviarem dos caminhos de Deus. A figura do anticristo serve como um símbolo poderoso para nos alertar sobre as tentações, enganos e desafios que enfrentamos em nossa jornada espiritual. Além disso, é fundamental compreender que a luta contra o anticristo não é apenas uma batalha externa, mas também uma batalha interna contra as forças do mal que existem dentro de nós. O anticristo pode representar os desejos egoístas, a sede de poder, a falsidade e a negação da verdade em nosso próprio ser. Nesse sentido, cada um de nós é chamado a reconhecer e resistir a essas influências malignas, buscando a transformação e a renovação do nosso ser pelo poder do Espírito Santo. É importante ressaltar que a ênfase principal da mensagem cristã é a vitória de Cristo sobre todas as forças do mal, incluindo o anticristo. A esperança e a promessa da redenção final estão enraizadas na vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Assim, não devemos nos deixar dominar pelo medo ou pela obsessão com a figura do anticristo, mas sim fortalecer nossa fé em Cristo, confiando na sua soberania e na sua capacidade de triunfar sobre todas as trevas. Nossa missão como cristãos é permanecer vigilantes, enraizados na palavra de Deus, fortalecidos pela oração e buscando viver uma vida de retidão e santidade. Devemos resistir às influências do anticristo em todas as suas formas, sejam elas políticas, sociais, culturais ou espirituais. É através do nosso testemunho de amor, verdade e justiça que podemos enfrentar e vencer o anticristo em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Que essa exploração sobre a definição do anticristo possa fortalecer nossa fé, despertar nossa consciência e nos motivar a buscar uma vida de integridade e dedicação contínua e vigilante é essencial na batalha contra as influências do anticristo. Devemos estudar diligentemente as escrituras, buscando discernimento e sabedoria para identificar os sinais dos tempos e as manifestações do mal ao nosso redor. Isso nos capacitará a resistir às falsas doutrinas, às seduções mundanas e às tentações que o anticristo procura lançar sobre nós. É importante destacar que o anticristo não é apenas uma ameaça externa, mas também pode se manifestar dentro da própria igreja. Paulo, em suas epístolas, adverte sobre falsos mestres e ensinamentos distorcidos que buscam se infiltrar na comunidade de fé. Portanto, devemos estar atentos com lobos em pele de cordeiro que buscam desviar os fiéis da verdade e da pureza da doutrina cristã. Além disso, devemos estar cientes das estratégias do anticristo para minar a fé e a devoção dos seguidores de Cristo. Ele usa táticas sutis de engano e falsidade, procurando seduzir os incautos com promessas de prosperidade material, poder terreno e falsas doutrinas que distorcem a mensagem do Evangelho. Portanto, devemos ser fortalecidos pela verdade e pelo conhecimento da palavra de Deus, para que não sejamos levados por ventos de doutrina enganadores. A marca da besta, mencionada no livro do Apocalipse, é uma manifestação simbólica do controle e da submissão à influência do anticristo. Embora seu significado exato seja objeto de debate e especulação, devemos entender que a marca da besta representa a escolha de se aliar ao sistema maligno e de rejeitar a autoridade de Deus. É uma renúncia à fé e um compromisso com o mal, resultando em consequências eternas. Portanto, como seguidores de Cristo, devemos permanecer firmes em nossa fé, resistindo às pressões e tentações que nos cercam. Devemos permanecer alertas, discernindo os sinais dos tempos e os enganos do anticristo. É fundamental que cultivemos um relacionamento profundo com Deus, buscando sua direção e fortalecendo nossa comunhão com o Espírito Santo, para que sejamos capacitados a discernir entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Nossa resposta ao anticristo deve ser fundamentada no amor e na verdade de Cristo. Devemos estar dispostos a proclamar corajosamente o Evangelho, a confrontar o mal e a denunciar as falsidades que surgem em nosso meio. Ao mesmo tempo, devemos orar fervorosamente pelos que são enganados pelo anticristo, buscando a restauração e a libertação através do poder do Espírito Santo. Lembremos-nos de que nossa esperança reside em Cristo, o verdadeiro Messias e Salvador. Ele é a resposta para o anticristo, pois sua morte e ressurreição venceram o poder do mal e garantiram nossa redenção. No meio das trevas e das provações, confiemos em Deus, confiantes de que Ele está no controle e que sua vitória final é certa. Que esse entendimento sobre o anticristo nos motive a permanecer firmes na fé, a buscar a santidade e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Que possamos ser luzes brilhantes em meio à escuridão, testemunhando o amor, a verdade e a justiça de Cristo a um mundo que tanto necessita. Certamente. Ao estudar o tema do anticristo, é importante considerar algumas referências bíblicas que abordam essa figura. Vamos explorar algumas delas. Primeiro, João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. E, conforme ouvisteis que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Primeira João, 2,22. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Primeira João, 4,3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvisteis que há de vir. E eis que já está no mundo. Segunda João, 1,7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Daniel, 7,25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mateus, 24,24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Essas são algumas das referências bíblicas que mencionam o anticristo e fornecem insights sobre sua natureza e atividades. É importante estudar cuidadosamente essas passagens, bem como outros trechos relacionados, para desenvolver uma compreensão mais completa sobre esse tema. Lembrando que a interpretação dessas referências pode variar entre os estudiosos e teólogos, por isso é fundamental buscar discernimento e orientação do Espírito Santo ao estudar e compreender a figura do anticristo à luz da Palavra de Deus. Que essa exploração das referências bíblicas ao anticristo possa enriquecer seu conhecimento e fortalecer sua fé. Que você seja abençoado em seus estudos e buscas pela verdade. Que o Espírito Santo o guie e ilumine nessa jornada de compreensão e discernimento. Ao longo da história, tem surgido diferentes interpretações sobre a figura do anticristo, com variações nas crenças e ensinamentos teológicos. Vamos explorar algumas das principais interpretações. Indivíduo singular. Essa interpretação enfatiza que o anticristo será uma pessoa específica que surgirá no futuro como um líder mundial maligno. Acredita-se que ele trará grande destruição e enganará muitas pessoas com suas habilidades e promessas sedutoras. Manifestação coletiva do mal. Algumas interpretações veem o anticristo como uma representação simbólica do mal que se manifesta coletivamente na sociedade. Nessa perspectiva, o anticristo não seria uma pessoa em si, mas um sistema ou espírito maligno que influencia e corrompe a humanidade. Representação da oposição a Cristo. Essa interpretação enfatiza que o anticristo é aquele que se opõe a Cristo e ao seu reino. Ele busca negar a divindade de Jesus e enganar as pessoas, desviando-as do verdadeiro caminho da salvação. Influência histórica. Alguns estudiosos acreditam que o anticristo já teve manifestações históricas ao longo dos séculos, representado por líderes ou impérios que perseguiram os cristãos e agiram contra os princípios do reino de Deus. Manifestação política. Essa interpretação enfoca o anticristo como uma figura política que busca poder e controle global. Ele é visto como alguém que manipula as massas por meio de ideologias e sistemas de governo, exercendo domínio sobre as nações. É importante destacar que essas interpretações são baseadas em diferentes interpretações das escrituras e podem variar entre diferentes tradições cristãs e estudiosos. Além disso, é fundamental ter discernimento e buscar a orientação do Espírito Santo ao estudar e interpretar a figura do anticristo. Independentemente das interpretações individuais, é crucial manter o foco em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, estar vigilante contra o engano e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. A figura do anticristo nos lembra da importância de permanecermos firmes na fé e nos aproximar de Deus em todos os momentos. A figura do anticristo tem sido explorada e representada de diversas formas na cultura popular, incluindo filmes, séries de TV, livros e música. Essas representações, muitas vezes, incorporam elementos de suspense, terror e fantasia, buscando despertar o interesse e a curiosidade do público. Vamos explorar algumas das formas como o anticristo é retratado na cultura popular. Filmes e séries de TV O tema do anticristo é explorado em várias produções cinematográficas e televisivas, muitas vezes como um personagem central ou um elemento-chave da trama. Essas representações podem variar de forma significativa, desde uma figura demoníaca assustadora até uma pessoa aparentemente normal, que gradualmente revela sua verdadeira natureza maligna. Literatura Diversos autores utilizaram o conceito do anticristo como base para suas histórias, criando tramas complexas e cativantes. Alguns livros exploram a ideia do anticristo como um líder carismático que atrai seguidores fanáticos, enquanto outros abordam a luta entre o bem e o mal em um contexto apocalíptico. Música A música também faz referências à figura do anticristo em letras e estilos musicais variados. Alguns artistas exploram a temática do anticristo como uma metáfora para a corrupção e a maldade presentes na sociedade, enquanto outros abordam o assunto de forma mais literal, descrevendo o anticristo como um ser demoníaco ou uma força maligna. Jogos e quadrinhos O anticristo também é abordado em jogos eletrônicos e quadrinhos, muitas vezes inserido em tramas de ficção científica, fantasia ou aventura. Nessas mídias, o anticristo pode ser retratado como um vilão poderoso a ser combatido pelos protagonistas. adicionando um elemento de conflito e desafio à narrativa. É importante destacar que as representações do anticristo na cultura popular são produtos da imaginação e criatividade dos artistas e não devem ser confundidas com interpretações teológicas ou ensinamentos religiosos. Cada obra de ficção tem sua própria visão e abordagem em relação ao tema e é responsabilidade do público discernir entre o entretenimento e as crenças religiosas. Em última análise, a influência do anticristo na cultura popular serve como uma fonte de inspiração para a criação de histórias e o desenvolvimento de personagens, permitindo uma reflexão sobre o bem e o mal, a natureza humana e as consequências das escolhas individuais. No livro do Apocalipse, o anticristo desempenha um papel significativo como uma figura central dos eventos que ocorrem no fim dos tempos. Embora o termo anticristo não seja especificamente mencionado no Apocalipse, a descrição de um líder maligno e enganador que se opõe a Deus e exerce autoridade sobre as nações tem sido associada a essa figura. De acordo com o Apocalipse, o anticristo surge como uma personificação do mal, um falso messias que engana as pessoas e busca desviar a humanidade do caminho da verdade e da salvação. Ele é descrito como um poderoso líder político e religioso, capaz de realizar sinais e maravilhas enganosas que seduzem e enganam aqueles que não estão firmemente fundamentados na fé. A figura do anticristo é associada a um império mundial que governa sobre as nações e estabelece um sistema de controle e idolatria. Ele é retratado como um blasfemador que se opõe abertamente a Deus e exige adoração para si mesmo. Seu domínio é caracterizado pela perseguição se seguidores de Cristo e pela difusão de falsas doutrinas. No Apocalipse, o anticristo é confrontado por Cristo e pelos santos que resistem à sua influência e permanecem fiéis a Deus até o fim. A derrota final do anticristo é retratada como parte do plano divino de redenção e juízo em que a justiça é restaurada e o mal é totalmente vencido. É importante ressaltar que existem diferentes interpretações sobre a identidade e a natureza do anticristo no Apocalipse. Algumas interpretações veem o anticristo como uma figura histórica específica, enquanto outras o enxergam como uma representação simbólica do mal presente em diferentes épocas e sistemas políticos. Essas interpretações variam de acordo com as crenças e as abordagens teológicas dos estudiosos. Em suma, o papel do anticristo no Apocalipse é o de um líder maligno e enganador que surge nos últimos dias para desviar as pessoas da verdade e da salvação. Sua figura representa o confronto entre o bem e o mal, o poder divino e as forças malignas e seu destino final é a derrota e o julgamento diante de Deus. Agradeço por acompanharem esta reflexão profunda sobre o anticristo. Se vocês desejam continuar aprofundando-se nesse tema, convido-os a pesquisar mais, estudar as escrituras e buscar a orientação do Espírito Santo. Lembrem-se de compartilhar este conteúdo com outros irmãos e irmãs que possam se beneficiar dessas reflexões. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até nosso próximo encontro, queridos amigos. Continuemos firmes na fé e na esperança em Cristo. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar aprofundando-se nesse tema fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões e experiências.